Olá, chegou a hora de ficar bem informado. O Sinotícias desta terça-feira começa agora, trazendo para você os principais destaques. Vamos ver na edição de hoje. A polícia tenta identificar um suspeito de assaltar um grupo de jovens com uma submetralhadora em Linhares. A justiça decretou a prisão preventiva de um suspeito de homicídio na cidade. A Guarda Municipal fez várias prisões de suspeitos no município nesta semana. A vacina bivalente contra a Covid-19 está disponível para público acima dos 60 anos de idade. Uma parceria entre o município de Linhares e o Sebrae oferece um curso gratuito para as mulheres sobre empreendedorismo nesta semana. A fase de testes do estacionamento rotativo em Linhares vai até o mês de junho. Vamos a São Mateus saber os destaques da região norte com Nariane Lopes. Tem também as informações do sul do estado com a Prisa Zeredo e os destaques do esporte. Estes e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. Um grupo de jovens foi assaltado na saída de uma festa em Linhares. Eles foram rendidos por um bandido armado com uma submetralhadora. Veja este assunto e outros destaques policiais. A polícia tenta identificar o suspeito de cometer este assalto contra um grupo de jovens do bairro Palmital em Linhares na manhã do último domingo. Era por volta de seis da manhã quando as vítimas retornavam de uma festa e foram rendidas pelo suspeito no meio da rua Dom Lucas Moreira Neves. Armado com uma submetralhadora de fabricação caseira, o ladrão roubou os celulares dos jovens e fugiu de bicicleta. Quem puder ajudar a identificá-lo pode ligar para o Disque Denúncia 181. E um suspeito de homicídio está sendo procurado pela polícia. Renato Santos Silva, 32 anos, é suspeito de matar a tiros Daniel dos Santos Alves, 19 anos, no dia 2 de março do ano passado no bairro Aviso. O crime, segundo as investigações, foi motivado por ciúmes, pois a namorada do suspeito estaria tendo um caso com a vítima. Renato chegou a se apresentar espontaneamente na delegacia após o crime, na companhia de um advogado, e entregou a arma usada no homicídio, mas desapareceu em seguida. Pois é, quem puder ajudar a polícia, então, Disque 181. Com relação ao primeiro crime, o roubo, o assalto daqueles jovens, a gente vê o ousadia do bandido em plena luz do dia, 6 horas da manhã, e agora a polícia tenta identificá-lo. Quem puder ajudar, então, acione a Polícia Civil pelo 181 ou a Polícia Militar pelo 190. Não foi só a Polícia Civil Militar, não, hein? A Guarda Civil Municipal de Linhares prendeu foragidos da Justiça nesta semana. Durante um patrulhamento na localidade conhecida como Beco da Junal, a Guarda Civil Municipal identificou um rapaz em atitude suspeita. Ao ser feita a abordagem, foi encontrada com ele 15 pedras de substância análoga a crack e R$ 96,00 em espécie. Quando questionado, ele não disse para que fins seriam usadas as drogas. Ele foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional. Além dessa, outras importantes apreensões foram realizadas. A apreensão de hoje se trata de uma informação que a gente recebeu via 153, se trata do elemento que estava transitando próximo à casa de acolhida, ali no bairro Olaria, e a gente chegou, realizou uma abordagem preventiva e com o abordado não foi encontrado nenhum ilícito. Porém, ao consultar o nome dele, foi constatado que havia um mandado de prisão em desfavor do mesmo. E aí, depois dessas informações, a GCM conduziu esse desconhecido até aqui à unidade policial para as medidas de praxe. Já o de hoje, ele tinha um mandado de prisão em desfavor dele, é o artigo 24, descumprimento de medida protetiva. Também falando sobre a apreensão de ontem à tarde, aqui no bairro próximo à Linha Verde, a gente se deparou com um indivíduo transitando na rua, e ele, ao perceber a presença dos agentes, ele esboçou um comportamento estranho. Então, a GCM fez uma abordagem e ao questionar sobre o nome, a filiação, o abordado ele se negou, dando nomes que não condizia, não tinha nada a ver, datas estranhas, e aí, por precaução, a GCM trouxe esse indivíduo até a delegacia, aqui é a unidade policial, e foi confirmado que havia um mandado de prisão em desfavor dele por tráfico, e a associação tráfico. Essa primeira teve uma denúncia através do 153, eu acho que é importante reforçar isso para a população, que talvez eles não saibam que a Guarda Civil Municipal também recebe denúncias, né? Sim, é muito importante. A GCM tem tido um atendimento muito grande, uma demanda muito grande, quanto ao uso de 153, e a gente vê que a sociedade ainda não está acostumada com esse número, mas é muito importante, sempre que tiver alguém suspeito, algum sinistro que estiver acontecendo nos bairros, na cidade, a GCM está sempre atento. É só fazer contato via 153, e a gente vamos lá atender essa demanda e cumprir a lei. Vamos mudar de assunto agora, falar de saúde. O público com 60 anos ou mais já pode tomar a dose da vacina bivalente contra a Covid-19. A repórter Luana Santos tem as informações. O município de Linhares iniciou nessa última segunda-feira a imunização de pessoas com 60 anos ou mais com a vacina bivalente da Pfizer, que protege contra a Covid-19. Indígenas, pessoas ribeirinhas ou imunocomprometidas com pelo menos 12 anos, também estão recebendo essa dose. A vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do vírus, causador da Covid-19 e contra as cepas que surgiram depois, como a Ômicro. A Pfizer bivalente é aplicada a partir de 4 meses da segunda dose ou da última dose de reforço. Quem não tiver recebido a primeira ou a segunda dose terá que iniciar o esquema vacinal com a monovalente, que também está disponível em todas as salas de vacinação. Para se imunizar, é necessário apresentar o documento de identificação com o cartão de vacina também, para mostrar quais as doses você já tomou. E as pessoas que são imunocomprometidas também precisam de um relatório médico comprobatório da sua situação. Aqui em Linhares, a vacina já está disponível em todas as salas de vacinação da sede do município e também no interior. Das sete e meia da manhã às quatro da tarde. E tem três unidades também aqui do município, que são a do Caique e do Interlagos, a do Planalto e Bebedouro, que está com um horário estendido de segunda a quarta-feira até às oito da noite. Então vale aí o reforço para essas pessoas que têm essa idade de 60 anos ou mais, para estar com o cartão de vacina em dia e se imunizar. Eu volto com você aí no estúdio. Aí a prevenção contra a Covid-19 é importante ser reforço na vacina. Mas não é só isso não. A dengue agora volta a ser uma grande preocupação aqui no município de Linhares. Segundo a Vigilância Ambiental, atualmente são 1.240 casos confirmados da doença e 439 em investigação. Desse total, duas pessoas morreram pela dengue. Foram moradores dos bairros Juparanã e Novo Horizonte. Os bairros com mais casos confirmados da dengue em Linhares são Planalto, Interlagos, Santa Cruz, Bebedouro, Centro, Aviso, Araçá, Canivete e Novo Horizonte. Tem que tomar todo o cuidado com esse aumento dos casos de dengue. Acontece até esta quinta-feira aqui em Linhares um curso gratuito sobre empreendedorismo para mulheres. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o município e o SEBRAE. Começou nesta semana um curso para formar mulheres empreendedoras e lideranças femininas. Esse é um projeto da Prefeitura Municipal de Linhares, juntamente com o SEBRAE. A gente se organizou, o SEBRAE oferta esse curso de mulheres empreendedoras. E nós, juntos, fizemos toda a organização, inscrevemos pelo site, criamos um link. Foi muito simples, muito fácil. E as mulheres puderam se inscrever e, assim, legal, né? Um curso que pode ser ofertado gratuitamente, né? As mulheres. O curso é ministrado aqui, na Câmara de Dirigentes Logísticos de Linhares. Sempre das 14h às 17h. Começou na segunda-feira e acaba nesta quinta-feira. E, ao final, todas receberão um certificado de conclusão emitido pelo SEBRAE. É a mulher que vem aí, como a gente já falou, de uma jornada dupla, tripla, né? E, assim, nessa vida tão corrida. Então, dar a ela essa oportunidade de despertar esse empreendedorismo dela, acho que é algo extremamente relevante, extremamente importante. Nas atividades, elas aprendem com as professoras. No papel, reproduzem o que querem para o futuro. São três horas em que se preparam para sonhar mais alto. Afinal, se dividir entre a rotina de ser empresária, mãe ou esposa, não deve ser fácil. Nessa semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós queríamos dar uma ênfase, dar uma valorização às mulheres e, principalmente, às mulheres que são empreendedoras, né? Que têm suas jornadas aí dobradas. Então, assim, a gente quis, de fato, valorizar as mulheres e, em especial, as mulheres empreendedoras. Todos os dias têm um conhecimento diferente. Mas, no dia 8, com certeza, a programação deve ser para lá de especial. E alguma surpresa estará aguardando estas incríveis mulheres. A mulherada buscando sempre se qualificar. Isso é muito importante, principalmente na área do empreendedorismo. Parabéns pela iniciativa. E devem começar, ainda neste mês de março, os testes do sistema de estacionamento rotativo em ruas e avenidas do Centro de Linhares. São duas mil vagas de estacionamento nas avenidas Governador Lindenberg, Governador Jôni Santos Neves, Nogueira da Gama, Comendador Rafael, Rufino de Carvalho, Nicola Biancardi, Presidente Getúlio Vargas e Avenidas Augusto Calmon. Também haverá vagas no rotativo nas ruas Augusto de Carvalho, Monsenhor Pedrinha, Capitão José Maria e Rua Augusto Pestana. A fase de testes deve terminar no final do mês de maio deste ano. Veja agora como fica o tempo em todo o estado nesta quarta-feira. Quarta-feira de sol forte, linhares com temperaturas entre 20 e 33 graus. São Mateus, variação entre 22 e 34. Cachoeiro com mínima de 21 e máxima de 32. Vitória mínima de 25 e máxima 33 graus. No nosso intervalo, daqui a pouco os destaques de São Mateus com Nariane Lopes e de Cachoeiro, a Prisa Zeredo. Voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Os arrombamentos têm tirado o sossego de moradores em São Mateus. Vamos para lá, vamos conversar com a nossa colega Nariane Lopes. Olá, Nariane. Olá, Cláudio. Tudo bem com você? Pois é, a situação está crítica e os empresários estão preocupados. Teve comerciante que já sofreu com arrombamentos sem mesmo nem ter inaugurado. O bairro, ao longo dos anos, apesar de muitas residências, se tornou um movimentado centro de comércio. Comerciantes aqui da avenida Dom José Dalvide, no bairro Santo Antônio, estão preocupados com a onda de furto e roubos aqui no bairro. Nos últimos 15 dias, várias pessoas foram vítimas de furto e assalto. Imagens de câmeras de vídeo monitoramento comprovam a preocupação dos moradores. Esse empresário é uma das vítimas das ações criminosas. Deixei aqui fechado, aqui tudo fechado, aí vieram arrombar aqui, aí levaram as portas lá de dentro, da parte interna toda, roubaram todo o material dos pedreiros, ferramentas de trabalho. E o meu material de, material também de construção, os materiais como argamassas, as escadas de alumínio, materiais elétricos, furtaram tudo. Entendeu? Aí tudo bem, aí fui lá, fechei tudo, tem as imagens, tem tudo, né? Aí com uma semana depois, que eu coloquei a porta aqui, que arrombaram a porta, quebraram a porta de vidro, como vocês estão vendo. Aí depois já com menos de 10 dias voltaram e roubaram tudo de novo. Entendeu? Essa é, nós estamos aqui numa total insegurança aqui no bairro. Ele afirma que nos últimos meses tem sido cada vez mais comum ouvir relatos de vizinhos que tiveram suas casas invadidas e objetos de valor furtados. Os meus vizinhos aqui foram, são vítimas também. Tem aqui o Jean Capucho aqui, aqui na Copa 70 aqui também, foi, arrombaram a casa dele também, entraram. Eu tenho aqui a vizinha aqui dos fundos do açougue aqui também, entraram e arrombaram, roubaram tudo também. E essa é a situação nossa aqui no bairro de Santo Antônio. Os moradores estão se sentindo inseguros e temem pela própria integridade física, uma vez que muitos desses arrombamentos ocorrem durante a noite e com as vítimas dentro de casa. No Santo Antônio, de uns 3, 4 meses pra cá, tem tido uma onda de furto muito grande mesmo. Inclusive já foi assaltado até minha mãe aqui na minha casa, em frente aqui na nossa loja. Eles assaltaram, acho que eram as 2 da manhã e não só aqui, como acho que mais umas 10 ou 15 casas no entorno aqui do Santo Antônio, aqui da vizinhança. E não tem sido feito nada. Até hoje ninguém vê um carro de polícia passando a noite, ninguém vê nada, ninguém falando nada a respeito desses furtos. E nisso só tá saindo, quem tá saindo prejudicado é a população, né? Porque no meu caso teve minha mãe que saiu com a cabeça dela, já fica preocupada, não consegue às vezes dormir sozinha. Tem relatos de outras pessoas também que são mulheres. A maioria dos casos são mulheres que são rendidas. E eles entram com o morador na casa mesmo e não tão nem aí. Às vezes ou eles fazem de refém os moradores ou então eles não fazem barulho e acabam levando algumas coisas sem ninguém nem ver. Os moradores têm feito pedidos frequentes à polícia pra que aumente a presença de viaturas na região. Eles pedem que sejam realizadas rondas mais frequentes, principalmente à noite. A gente tá aqui pedindo um socorro pelo bairro de Santo Antônio que algum tempo atrás já teve patrulhamento até de bicicleta, de moto, que eles ficavam aqui na Avenida José Dalvich e hoje em dia não tem mais nada. A gente já não vê mais uma segurança no bairro. Então assim, como você falou, o bairro tem bastante loja, tem bastante comércio e acho que tá ficando esquecido pela polícia. Esse outro comerciante reclamou de um imóvel usado por uma empresa que está abandonado favorecendo o esconderijo de criminosos. Eles também estão furtando tudo que tem lá dentro, que eles vão atrás de fio, né? O que eles podem levar e querendo ou não, o terreno tá abandonado e dar acesso ao comércio da gente. Já até mesmo, eu entrei em contato com essa empresa, ela ficou de tá vendo o que faz por a gente aqui do bairro, entendeu? Mas nesse caso aí, qual o pedido que você faria para o 13º Batalhão da Polícia Militar? Que eles aumentassem mais o efetivo aqui no bairro, cobrando até mesmo da gente morador, de poder estar mostrando mais ou menos o horário que eles atacam, entendeu? Porque ligar a gente até tenta, mas eles não dão conta quando vem, os bandidos já foram já, né? E a criminalidade só cresce aqui na região. No noroeste do estado, em Nova Venécia, três corpos foram encontrados no intervalo de oito dias. Uma sucessão de crimes em um curto intervalo de tempo intriga os investigadores. Três corpos de homens assassinados foram encontrados em apenas oito dias em Nova Venécia. Os três casos com uma característica em comum. Encontrados na beira de estradas do interior do município. Segundo a Polícia Civil, os três casos, até o momento, não têm ligação um com o outro, apesar da semelhança da forma de agir do assassino ou dos assassinos. A corporação pede ajuda da população para que denuncie qualquer detalhe que tenham visto, ouvido ou percebido. Ainda falando sobre Nova Venécia, nem mesmo a Igreja Católica deixou de ser alvo dos criminosos. A Igreja Católica Santa Rosa de Lima, localizada no Córrego do Limão, na zona rural de Nova Venécia, foi invadida e furtada na madrugada desta segunda-feira. O sacrário da igreja, onde ficam as hostias consagradas, ficou jogado do lado de fora. O sacrário é o símbolo mais importante da Igreja Católica. Até o momento, ninguém foi preso. Volto com você no estúdio em Linhares, Cláudio. Obrigado, Nariane, pela sua participação. Até a próxima edição do Sinotícias. A gente segue agora para Cachoeiro, porque a Pris Azeredo tem informações sobre um corpo de um homem encontrado numa represa. Olá, Pris. Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. Isso mesmo, o corpo de um homem foi encontrado em uma represa no bairro Niterói, em Atiliviváqua. O homem foi identificado como sendo Giovanni Walter Aragão, de 32 anos. E segundo familiares, ele teria entrado na represa para se banhar no domingo por volta das 5 da tarde e depois não foi mais visto. Após buscas, o corpo dele foi encontrado nesta segunda-feira, a cerca de 3 metros de profundidade. A APM esteve no local e isolou a área. A Polícia Civil recolheu o corpo para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro. Vamos falar de esporte, pois começou ontem temporada de areia aqui em Cachoeiro com várias modalidades. Samuel de Fraga traz para a gente as informações. Pois é, exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar agora, porque começou nesta segunda-feira a temporada de areia. São várias modalidades. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Ramon Silveira, que é o secretário de esporte de Cachoeiro de Itapemirim. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agora conta para a gente muitas disputas. Então, são disputas acirradas entre os participantes. É do jeito que a gente gosta. Tem que ser assim, disputa. Afinal de contas, eles estão atrás da premiação de dinheiro, do troféu, da medalha. Então, demos início, o pontapé inicial na nossa segunda temporada de areia. Começamos com o beat soccer, que é um esporte muito disputado. Teremos jogos até nesta quinta-feira, os jogos do beat soccer. Na semana que vem a gente retoma o beat soccer, segunda até quarta, onde nós conheceremos os grandes finalistas. E a final vai ser na sexta-feira, dia 17. A gente já convida o público. Mas, uma ocasião muito especial, que nós teremos esse final de semana, excepcionalmente, nós puxamos para esse final de semana. Afinal de contas, é a Semana da Mulher. Nós iremos fazer os jogos do vôlei feminino. Sábado, durante todo o dia. E domingo, até a hora do almoço, que são as grandes finais. Então, você também não pode perder. Está mais do que convidado. A gente vai encerrar a Semana da Mulher de forma glamourosa. Bom, as competições estão acontecendo aonde? Quais os horários? As competições estão acontecendo na quadra do bairro BNH de Cima, a partir das 19 horas. Toda a nossa equipe já está lá. Começamos os jogos. São vários jogos, várias modalidades. Mas, lembrando que, essa semana, nós estaremos com o beat soccer, até quinta-feira. Aí, nós iremos preparar toda a arena para o vôleibol feminino. Lembrando que os jogos, no final de semana, começam às 8 horas da manhã. E você é o nosso convidado. Pois é, é isso que a gente ia falar sobre essas competições. Porque Cachoeiro de Itaperim, de uns tempos para cá, tem revivido todas essas modalidades que estavam adormecidas na população. É, nós estávamos em pandemia. Então, nós tivemos essas práticas esportivas durante um tempo paralisadas. Mas, estamos de volta, trazendo aquele sentimento de disputa, aquele sentimento de reencontrar o amigo na quadra, nas praças, onde tem espaço público, a gente está tendo atividade. Então, eu convido todos vocês a acompanhar as nossas páginas. A página da Prefeitura Municipal de Cachoeiro. Lá tem todas as informações das nossas atividades esportivas, com horários, para que você possa ficar muito bem informado. Premiações? Ah, dinheiro rolando na temporada de areia. Tem medalha e tem troféu. Quem não se inscreveu, já fica ligado aí, porque vem muita coisa bacana durante todo o ano de 2023. Pois é, então, olha só. Você que é um amante do esporte aí, então, olha, já tem agenda marcada para a semana inteira para vocês poderem participar junto com essas competições. Torcer ali, né, pelas equipes, torcer pelos amigos, pelos familiares que estão participando. Queria agradecer aqui a presença de Ramon Silveira, o secretário de Esporte Cachoeiro de Itapenim. Nós voltamos aos estúdios. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a polícia prendeu na manhã desta terça-feira o marido da dona de casa, Maria Luísa Correia, de 26 anos, cujo corpo foi encontrado no dia 27 de fevereiro nas águas do rio Itapapuana e Mimoso do Sul. Reginaldo de Oliveira Pacheco, de 44 anos, companheiro da vítima, é o principal suspeito do crime. Ele foi preso em sua casa durante a ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar. Nas buscas, os policiais apreenderam uma espingarda sem registro. Revoltados, familiares da vítima realizaram um protesto em frente à delegacia de Mimoso do Sul, com cartazes pedindo por justiça. Segundo o delegado que cuida do caso, o companheiro da vítima foi preso por meio de mandado de prisão temporária, expedido pela justiça na segunda-feira. Além disso, também foi preso em flagrante por porte ilegal de arma devido à espingarda sem registro encontrada durante as buscas. O corpo de Maria Luíza foi encontrado por moradores da localidade de Garrafão e Mimoso do Sul em 27 de fevereiro, dentro do rio amarrado a uma coluna de concreto que pesava cerca de 60 quilos, utilizada para mantê-la debaixo d'água. Também havia uma sacola plástica encobrindo a cabeça da vítima. O suspeito foi conduzido ao centro de detenção provisória de Cachoeiro. Segundo o delegado que cuida do caso, outras diligências estão sendo realizadas e maiores informações não foram repassadas para não atrapalhar as investigações. Cláudio, o pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações. Obrigado, Pris, pelas informações e até a próxima edição. A gente confere agora como encerrou esta terça-feira o mercado do café. O Arábica Tipo 6 está valendo R$ 1.060,00 a saca. O Arábica 7, R$ 957,00. Já o Cunilô Tipo 7 encerrou o dia cotado a R$ 655,00 a saca. Mais um breve intervalo. Daqui a pouco outros destaques da região e os assuntos do esporte. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje trazendo um giro policial com o repórter Will Souza. Durante patrulhamento pelo bairro Jocafium, policiais ouviram diversos disparos de arma de fogo. Eles então viram dois indivíduos que, ao notarem a presença da polícia, dispararam contra os policiais. Os agentes, então, repreenderam efetuando disparos. Os indivíduos, então, fugiram pulando o muro de uma residência. A moradora da casa, que teve o quintal invadido, avisou que teriam arma de fogo no quintal. A polícia fez buscas no local e encontrou duas submetralhadoras calibre .380. Os policiais fizeram buscas na região, mas nenhum dos indivíduos foi encontrado. Durante uma ronda pela Rua Maria das Graças Bona Marinato, no bairro Planalto, policiais visualizaram um indivíduo trajado de camisa amarela, que, ao notar a presença policial, escondeu algo na cintura. Ao abordar o indivíduo, identificado como Alessandro Jorge da Silva, os policiais encontraram em sua cintura um pote contendo 92 pedras de craque, 255 reais em espécie e um aparelho celular. Mediante os fatos, o indivíduo foi apreendido e conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi entregue com todo o material apreendido. Obrigado a você, também nosso telespectador. Siga nossas redes sociais, Instagram, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. TV Sim, esta é da terra. Tchau. Tchau.